A desconexão gera compulsão. É uma fala que eu vou tentar repetir mais vezes aqui. A desconexão gera compulsão. Por isso que no tratamento do comer emocional, as técnicas, as estratégias, os recursos terapêuticos precisam ajudar você a se reconectar, a usar essas funções, a de alguma forma desenvolver essas funções que estão aí dentro de você e que algumas vezes você não está conseguindo se conectar. Isso é muito típico quando as pessoas me contam como que elas se alimentam. Algumas coisas que eu costumo ouvir. Ah, doutora Pri, eu me alimento e às vezes eu como muito rápido. Ah, eu como na velocidade da luz. Eu já brinco. Você come na velocidade da luz? Ah, doutora Pri, eu como olhando o celular. Ah, eu como ouvindo um podcast. E para algumas pessoas está tudo bem elas se alimentarem comendo, ouvindo alguma coisa. Tá tudo bem elas ficarem no celular. Mas para outras, especialmente para quem tem um comércio emocional, pode ser uma furada. Porque se essa pessoa já tem um nível de desconexão, ela já tem um excesso de pensamentos ali, um pensamento acelerado, ela já tem uma desconexão com o corpinho dela e isso vai chegar ali na comida. Então, aquelas recomendações que muitas vezes as nutres tipicamente dão, né? E que faz muito sentido, gente. Ah, não come na frente da TV e tarará. Por que isso? Porque muitas pessoas que têm um comércio emocional têm essa desconexão que eu estou explicando para vocês. E frente a essa desconexão, o que acontece, gente? Porque muitas vezes elas tendem a se alimentar de uma forma mais desconectada. E se você está desconectada na hora de você se alimentar, o que vai acontecer minimamente? Você vai comer talvez mais, você vai comer mais rápido, você vai tender a passar da sua saciedade, você vai tender a exagerar, você vai tender às vezes até a ficar mal, você vai tender a se sentir culpada, porque você também jogou muito pelo pensamento, pelo que você viu. Então, esse nível de confusão que vai gerando a desconexão é uma coisa que às vezes está no dia a dia das pessoas. Pode ser que esteja no seu dia a dia, né? Conta aqui para mim se você está se identificando com isso que eu estou falando, né? E para algumas pessoas é ok, para algumas pessoas não vai fazer um grande estrago, mas para quem tem um comer emocional, tudo que for te deixando mais desconectada ou mais ansiosa, vai sim fazendo um estrago, vai sim fazendo com que você fique cada vez mais desconectada e cada vez mais exagerando. Então, eu digo que é um ciclo sim, o comer emocional vai virando essa bola de neve e a desconexão tem um papel muito importante nisso.